Música Oi gente, tudo bem? Vamos a mais uma série de decorando a casa para o Natal Olha que legal que eu trouxe para vocês Bom, aqui eu fiz uma reciclagem com garrafas E utilizei areia para fazer essa decoração É muito simples e eu vou mostrar para vocês Como que foi que eu fiz todo esse processo Eu achei que ficou bem bacana Então vamos ao nosso famoso DIY Nosso faça você mesma Bom, para isso você vai precisar de materiais recicláveis Você pode utilizar tanto a garrafa Como vocês podem utilizar uma vasilha plástica Vocês também podem utilizar uma lata Também vai ficar muito bacana Enfim, use a criatividade de vocês E vamos ver todo o materiais que nós vamos utilizar E depois logo em seguida vamos para o passo a passo Para essa nossa aula você vai precisar de garrafas Cola extra forte E um pincel macio Também vai utilizar tinta spray Você pode utilizar a cor da sua preferência E vai precisar de uma luva para fazer todo esse processo Também o recipiente para você colocar uma areia Que é essa areia aqui que eu vou utilizar Que é de aquário Para fazer todo aquele efeito na garrafa Então vamos lá Para começar você vai precisar despejar toda a areia No recipiente E nessa hora já vamos utilizar a cola extra forte Vamos botar uma porção considerável aqui E vou utilizar o pincel Eu vou utilizar o pondo E vou começar a espalhar Pode caprichar na cola Aí lembrando A cola tem que ser extra forte mesmo Porque senão as pedrinhas Essas areias vão se soltar todas Então tem que ser cola não a base d'água Depois que você passar toda a cola na garrafa Você vai precisar jogar um pouco de areia dessa aqui Que é a areia de aquário Por cima dessa cola Cubra toda a cola com a areia Para o resultado ficar bem bacana E você pode usar o mesmo processo E fazer outros desenhos também na garrafa Você pode fazer coleçãozinho Pode fazer estrelinha Enfim Use a criatividade de vocês E faça bastante coisinha bacana Bom Aqui eu estou fazendo a metade da garrafa Eu não vou cobrir ela toda Eu vou fazer ela assim E vou jogar areia Desse jeito A parte de cima vai ficar totalmente lisa Vai ficar com um efeito muito bacana Aqui eu também fiz outra Só que eu coloquei um pouco de cola Acima do meio da garrafa Também vai dar um efeito super bacana Depois de esperar por 20 minutos Até que a cola seque Eu vou usar a tinta spray No meu caso eu vou utilizar a dourada Para combinar com o natal E vou começar a aplicar com 15 cm de distância Nessa hora eu utilizei as luvas Para não sujar as mãos com a tinta O efeito vai ficar muito bacana Você pode usar qualquer cor da sua preferência Pode usar a dourada Pode usar uma cor colorida Também vai ficar muito legal Aqui nessa fase ela já está quase seca Olha o efeito como está ficando bem bacana O resultado vai ficar incrível Você também pode utilizar a tinta prata Como eu vou mostrar no vídeo agora A tinta prata também vai ficar muito bacana E eu resolvi fazer mais 3 garrafinhas prata Para colocar em um outro cômodo da casa Assim eu vou sair decorando tudo Olha que bacana Ah, lembrando Também tem que pintar o fundo da garrafa Você pode pintar toda a parte Espera que seque Depois você vira a garrafa E pinte o fundo também O efeito fica sensacional Toda a secagem dessa pintura Levou em torno de 1 hora E eu só passei uma única mão E eu achei que o resultado ficou fantástico Eu coloquei aqui umas flores vermelhas Para combinar com o dourado Porque assim eu acho que vai refletir muito mais o Natal E vai trazer muito mais alegria para a nossa casa Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica Também teve a dica do dourado E assim vocês podem sair decorando de várias cores que vocês preferirem Nosso vídeo-aula hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like positivo aqui no vídeo Pois isso é muito importante para o crescimento do canal Se inscreva no canal se você não for inscrito E compartilhe esse vídeo nas redes sociais Para que outras pessoas também conheçam o meu trabalho Assim você vai ajudar muito na divulgação do canal Beijinho Tchau 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 Tchau